Esse aí sou eu, zorro. Dá pra notar que eu preciso dar um jeito na minha vida. Começando por aquela menina ali, ó. Framboesa. Chata! Chata! O que era pra ser meu dia de descanso se transformou na festa da Xuxa. Assim que as paquitas, quer dizer, chachicha, chegaram na minha casa. Quer dizer, se arrastaram na minha casa. Cheiraram a minha bunda. Babaram no meu brinquedo. Uma pausa pra um pouco de amor com a Tia Fer. Assim eu gosto. O pior é que quando eu não tinha mais força pra reagir, a boneca da Xuxa aparece do nada pra assombrar minha vida. Eu só não mordi ela por causa da falta de dente. Ela se aproveita dessa situação. Porque é chata! Agora vê se o nhoque ajuda em alguma coisa. O Bolt põe fogo no parquinho. No final, o problema que começa com X é meu. A chachicha. Chata!